E aí clã Chaldão aqui de novo, hoje a gente está voltando com Southend Sanctuary, jogo Soulsvania sensacional para todo quanto é plataforma, Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch, PS Vita, computador, até para calculadora deve ter, e hoje vamos fazer mais uma área e mais um chefe. No último episódio a gente enfrentou o Príncipe Sem Sangue, que era um baita gigante, chegamos aí no Zigurati do pó, e hoje a gente vai continuar daqui, eu não sei onde vamos, mas a gente vai enfrentar um chefe, com certeza, um único chefe, por vídeo, e vamos dar uma leve explorada na área seguinte, aqui a gente tem um subsave, um save pequeno, não tem como par nível, mas tem como... Ué, 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 tinha que ter um bicho aqui, não tem. Onde nós estávamos? Não tem como subir nível, mas tem como salvar. Nós estamos fazendo uma build de força e vontade só, e é isso, para cima deles, essa área que tem bichos já meio tenso, nossa. Esses cavaleiros sempre são muito chatos de enfrentar, porque eles teleportam para trás da gente. Tem esse bicho aqui, que parece tranquilo de matar, mas não é, ele é traiçoeiro, ele arranca o próprio braço, e joga na gente. Bom, deu tudo certo. A gente está indo pelo lado direito, é, pelo lado direito? É. Aqui já tem uma alavanca, a gente abre a primeira com porta aí, e vamos descendo. Hum, deu ruim, hein. Não sei como não morremos, mas eu não fiquei nem bravo com esse resultado. Não dá nem para ficar chateado, né, sobreviver um bagulho desse. Eu disse, ele só parece simples de derrotar. E agora? Vamos tentar ir para o outro lado. Seguir ali em frente, o que temos para cá? Vamos nessa cara mesmo aqui. Não dá espaço para ele usar a habilidade dele. Se ele usar, a gente está morto. E vamos indo para a esquerda. Onde a gente chegou com essa história? Anel da Mortalha. Chegamos de volta aí para o Salão Vermelho das Jóulas. Eu acho que está faltando habilidade, viu? Bom, a gente... Eu diria que a gente se perdeu completamente. O que a gente ia se propôs se fazer? O que a gente vai se fazer? O que mais? Tá bom! Vamos dar uma olhadinha aqui no... No Salão Vermelho das Jóulas. A gente está forte pra caramba. Vocês podem ter notado aí. A gente passa com certa facilidade. Opa! Fala mesmo que passa com certa facilidade. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Pode ser um bug no Milênio aí. Eu não lembro de ter subido aqui não, viu? Hum... É daqueles bichos. Duas pancadas e está morto. Está ótimo. Aqui a gente vai acionar o carro de ponta cabeça. Aqui tem mais alguma coisa. Saco de sal que não acaba mais, gente. E aí? Não tenho a menor ideia de onde nós estamos indo. A menor. Talvez eu coloque no título desse vídeo. Perdidos. Perdidos nos labyrinthos. Do Salty Sanctuary. A coisa não parece boa, viu? Aquele anel é empacável. Sensacional. E aqui se eu não tiver esse totem aqui, você morre na hora, né? Cair é só tudo de altura. Por baixo é mais fácil. Aí, encontramos o elevador. Agora fica fácil. A qualquer momento, um elevador irá surgir. Que bela volta que demos, hein? Vamos continuar aqui por corredor. Vamos subir mais um pouco até encontrar o save. Tenho certeza que é por aqui. E aí? Mata tutu. Tá chegando. Tá chegando. Isso. Perfeito. Agora a gente vai para a derecha, vamos sair, e aí a gente vai para uma área que deveríamos ter ido. Eu ouvi corvos, é meio sinistrão. Primeira vez que eu vi isso aqui eu achei que não era para vir para esse lado, que tinha algum buraco, alguma armadilha, mas não, não é nada disso, é só mais uma área, com uma skill muito importante, ali ainda não é momento de descer, se quiser descer aqui tem um baú, com uma roupa samurai, e aí a gente chega finalmente no domo dos esquecidos. Essa é uma área meio complicada, mas tem que ser feita. A gente vai fazer um pedacinho dela, a gente vai equipar esse frasco aqui, vamos tirar a página abençoada, frasco de subvisão, sempre fica isso aqui, engatilhado. Aqui a gente encontra, eu acho, que é o primeiro baú que é um inimigo, olá, que coisa mais feia. A partir de agora sempre é bom bater no baú antes de tentar abrir. Essa é uma área de muitas plataformas, a gente já encontra o primeiro, a primeira área de save, são dois chefs, a gente vai fazer o primeiro, e sempre manter o frasco de subvisão engatilhado. Tem esses anjos? Não sei se é que dá para chamar isso de anjo. Eles não são muito complicados de matar, o mais complicado mesmo é se manter nas plataformas. e matar os fantasmas. Como tem um fantasma aqui? Os fantasmas voam para todos os lados, não tem escapatório, nossa, pelo menos a gente morreu bem aqui na porta. Ai ai, ta bom, isso não vai acontecer novamente. Agora a gente vai tomar o frasco de subvisão, agora a gente consegue enxergar os fantasmas, e recuperar os nossos sais, e pegar outros frascos, que é importante, sempre pegar mais e mais frascos. De olho aí na ordem das plataformas. Olha quantos fantasmas tem. Muita coisa né? Frasco de subvisão. Vamos indo. Fogo de piche. Fogo de piche. Só alegrias, em formato de plataforma. Aqui é um baú para valer. Mais um set. Muita cautela. Mais um anjo caído. Esse baú também é para valer. Outro set. Eu tenho um desses cavaleiros imensos, mas eu sinceramente não gosto deles não. Vamos descer. A gente foi meio afobado, mas deu certo. A gente foi meio afobado. Eu sou meio afobado. bem atento em relação a isso, aqui a gente vai descer, ignora esse bicho, só vai, só vai, aaaah! E eu acho que agora vem um chefe, quando eu falo eu acho que agora é um chefe, na verdade eu tenho certeza que é um chefe. E aqui tem uma vela, para facilitar um pouco a vida, não muito. E vamos lá para o chefe da área, ali o inquisitor intocado. Vamos mudar esse status dele. Tomamos! Bate uma vez nele, e evita. O alcance dele é absoluto. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Muito difícil! Muito difícil! Acho que é o chefe mais fácil do jogo inteiro. Absolutamente simples! Vamos lá! Aqui a gente só vai fazer o seguinte, antes... Vamos concluir o vídeo, porque ficou imenso! A gente ia para uma área, e acabou indo para outra, nada a ver! Vamos lá! Só matar esse fantasma aqui! E descer aqui! A gente abre a porta, pega a esfera de cristal, pega o item... Cinzas do marimbundo de aço! Quê? É esse mesmo que estava escrito? Já vai para cá! Salve os pontos! Muito bem! Por hoje a gente vai encerrar! Na próxima vídeo a gente explora melhor essa área! Que eu nem sequer lembro o nome! Às vezes falta um mapa nesse jogo, confesso! Um mapinha cairia bem! Gostou? Deixa o like! Se inscreva no canal! Oi? Gostou? Deixa o like! Se inscreva no canal! Dando ali os nossos vídeos! A gente está fazendo Salt and Sanctuary inteiro! A gente gosta! A gente joga jogos Soulsvania! Metroidvania! De plataforma! Às vezes uns jogos 3D também! Na maioria é jogo baratinho e bom! Jogos indie! Deixa um comentário aí para a gente! A gente sempre gosta de estar lendo e fica assim! Até o próximo vídeo! Viva Amizade!